E aí E aí E aí E aí E aí Choque não mesmo aqui da teta não agora choque não tem perigo não E choque Vamos fazer o seguinte Peraí miga se meta não Vamos apostar tu pega o seguinte Tira a sandália Pega a mão molhada ali não bota a mão lá você não é machão você não é torcedor do Fortaleza Não Aqui ó Vai né corajoso Não é o homem do Ceará Me ajuda aqui Você tira sua chinelinha Pega a mão molhada e vê ali se a cerca da teta não se deixou Você não é homem de deixar a mulher aí Você é homem de ir e fazer Vai Aqui ó Tá vendo Isso é o primeiro sinal Quatro anos que essa cerca não funciona Isso é o primeiro sinal Isso é o primeiro sinal Que não tem violência aqui O cara já mora com a seca dessa daí Pega a mão ó A de pra cima Ó a minha bote essa cerca aqui ó Eu tô dizendo que parceria a gente tem que trabalhar em parceria Amizade sempre é assim E tudo que entra é salutar Certo? Não sendo pomba o resto tá valendo Uma pombinha de vez em quando Eu não me li Eu só tenho saída Entrada não O que foi que eu não tô entendendo? Eu tô combinando com o meu cumpadre aqui Eduardo Vou lhe pegar Pra ele tomar um açaizinho Não, ele não toma açaizinho não Que ele se obra todinho Não, mas Fica todo melado Dá certo não Você já ouviu falar em moseca? Ele não gosta não Ele toma dois em moseca Não, ele tem intolerância Ele não toma um comprimido Ele passa Ele com esses três em moseca Ele vai até o carnaval Não, ele não vai não Com o carretel trancado E o carro dele é de ouro né Olha É tudo urinado É Arranjou primeiro uma namorada pra você? É, eu tô soltinho Tem, né? Mas deixa eu conversar aqui com o Eduardo É a pessoa com dinheiro no bolso Com o negócio do lado Um carro de ouro e não ter uma mulher É mesmo que nada Você te disser que dentro É, aí o pau fica mole Você te disser que dentro do carro ainda tem um litro de dré É Eu vou lhe dar um eslovo pra vocês saberem o que é bom Não, eu tomei uma dor de cabeça pra frente Aí é trecho, você deve ter que manter o trabalho Eu só gosto de tomar Eu só gosto de tomar agregos É? É Eu tenho uma amiga ali que gosta de tomar Vamos morrer a nu Que maliga Ai tu sacou tudo Agora vai comer ali Aqui Atchuuu 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 Muito bem Me deu total confiação Me tratou super bem Fiquei muito Fiquei em casa Muito obrigada pelo carinho Eu já vou Carvalho esse produto Que ela fez por mim Que Deus abençoe sempre Veio muito obrigado com o discurso pronto. Ela viu a câmera ligada. Interesseira, né, amiga? Só um pouquinho. Gostou, amiga? Eu amei, amiga. Muito obrigada. Queria mesmo era ficar, né, Dona? Eu queria ficar, amor. Maior força, né? É, maior força, né? Ela não queria ficar. Vamos dizer a Davi que a senhora vai ficar. Ô, Davi! Eita. Eu me engano, né? Ô, Davi! Eita, pronto. Eu vou ficar com o Tais de Mador. Eita. Eu vou ficar. Eita. Vem cá. Ah, o que foi? Como foi? O que foi? O que é? Comida de graça. Comida de graça. Não faz nada. Todo o luxo na casa da dona. As melhores comidas. A melhor sobremesa. Roupa lavada. Churrasco na varanda o dia todo. E na cabeça do mar. De beira de bar. De bar. Beira de mar. Na beira de mar. O cara de novo na rua da dona. Ai, meu amor. Os novinhos estavam o quê? Da dona. A gente só não viu essa parte. Não viu não, meu filho. Os velhos foram vão velhos. Não tem nenhum negócio de novinho, não. Não vão, não. Eu queria ir, não. Eita, é bandoleira ela, viu? É não, mulher. É o quê? Eu confio com essa cartão. Você tá da senhora de luz, acredita. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Mas também, desse tanto de refletor. É luz, pessoal. É luz, é luz, é luz, é luz. É luz, pessoal. Você deve ser, ó. Eita, Laureta. Olha. E as blusas dela sempre com uma mensagem, né? Uma coisa bem enigmática. Eita, esse nome significa Exite. É. Aqui no que é mesmo? O quê? Faz ela aqui no ingresso, sabe o quê? Significa o quê? Exite. Como é o nome disso? Exite. É. É de estranha. É. X de xírica. É. E de insistência. É de sapatão. Eita, ele travesti. Oxi. Eita, olha que engraçado. Ela com esse óculos. Foi o Rodobala que me deu. Quem? O Rodobala que me deu. Como? O Rodobala. Não, quem deu? O Rodobala. Quem? Rodobala. Rodobala, o marido de Márcia, né? Eita. É, botão sem dente, amiga. Mas não vai voltar pra botar? Hoje, Deus é glória. Glória, glória. É glória, glória, glória. Eu vou sem dente. Eu vou sem dente. Mas na próxima, eu vou sem dente e vou com dente. Pra cicatrizar, né? Não, amada. Realmente. Não, amor. É da Vila Muton. Como, menina? É da Vila Muton? Ô, amiga, briga. Da Vila Muton? Ô, Thaisinho, muito obrigado. Deus abençoe. Não, amada. Realmente, né? O meu pai, que é antes. Ai. Ai. Que que é essa bolsa? É da Vila Muton que tu tinha uma? Não, o quê? Da Vila Muton. É, é babado. É da Vila Muton. Só uma bolsinha dela. É da Vila Muton. Né? Lamentou. É. Lamentou quem? A marca, querida. Ele não conhece, não. Eufórica. O que é eufórica? Ó. O que? Isso é uma doença grave. É, porque eu tô ansiadada. Tá o quê? Porque o viajão vai dar turbulança. Porque o quê? Porque vai de ação daqui pra São Paulo. Eu tenho medo, mãe. Porque da Vila que São Paulo é babado. É. A nuve. É babado, né? Vai dar o quê, Rani? Vai dar o quê, Rani? Tô, ambulância. Oi? Tô, ambulância. Tô, ambulância. Que fica com uma ambulância? Que fica assim? Ó, se tu vai na ambulância. E ela vai na ambulância? É, né? É cima do Zare. Não é no Zare, mulher. Eu não tô mais entendendo. É nada. É nada. Tudo misturado. Tá tudo misturado. E é um óculos na cabeça. E é a blusa, ela sem dente, toda suada. E sei lá, tudo misturado. Não quero ficar. É, não quero ficar. É, é a palavra. É, é a palavra.